Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar! O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste a se envolver nos problemas da nossa cidade, do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, temos sempre entrevistas com convidados sobre temas relevantes. Hoje eu recebo o doutor em Ciência Política pela UFMG e professor universitário, doutor Paulo Mendes, que vai conversar com a gente sobre a PEC 32 de 2022, apelidada PEC do Estouro. Olá, doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Doutor Paulo, em linhas gerais, explica para a gente como se diz, o que se diz, como é apelidada essa PEC do Estouro, a PEC 32 de 2022, ou a PEC da Transição. Explica um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Claro, claro. É um assunto dos mais importantes envolvendo essa transição, essa transição de governo na instância federal. E, na verdade, essa PEC 32, ela foi encaminhada no Senado, respeitou aquele um terço da Casa. Então, assim, foram 38 senadores que peticionaram, assinaram essa proposta de emenda à Constituição. E ela, na verdade, ela é ampla porque ela envolve tanto a questão de previdência social, políticas sociais e, grosso modo, o desenvolvimento econômico do país. Ocorre que a PEC, grosso modo, tem muito se noticiado sobre o seu principal objetivo, que é o aumento do valor, hoje o Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar a Bolsa Família para R$ 600, mais R$ 150 para criança até 6 anos. Só que ela vai muito além. Ela também é chamada PEC do Estouro, porque ela estoura o teto de gastos que foi estabelecido por outra proposta da Constituição, que é outra emenda constitucional, a emenda 95 de 2016. Então, é importante entender que existe um teto hoje. Esse teto, ele incide nas despesas primárias de forma individualizada e ele está meio que atrelado a 2017, a receita corrente líquida lá de 2017. Então, a cada ano, o que se propôs com a emenda constitucional 95 de 2016 é que, a cada ano, esse valor fosse reajustado pelo IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE. Anualmente, então, tem um reajuste. O que a PEC do Estouro propõe? Ela propõe que alguns gastos saiam do teto. E isso tem certos impactos, isso é uma tramitação que não é natural, trivial, ela é polêmica, até porque é uma transição. Então, foi aprovada no Senado e, interessante, existe uma manobra nesse momento na Câmara, porque ela deixa de ser a PEC 32 e ela passa a ser um apenso de uma PEC de 2019, a PEC 24. Ou seja, porque aí ela dispensa passar naquelas comissões que ela naturalmente passaria. Isso é uma estratégia para ganhar tempo. Era uma PEC que falava, essencialmente, mais autonomia para as instituições de ensino federal, mas agora essa PEC 32, ela passa, então, a compor essa outra PEC. A ideia é que seja aprovada diretamente no plenário da Câmara, em dois turnos, com as suas respectivas sessões. Precisa da aprovação de, no mínimo, 308 deputados dos 513. Então, assim, a expectativa é que seja aprovada e ela implica aí um rombo, um estouro, né, do teto de 145 bilhões de reais para 2023. Inicialmente era 175, houve uma discussão, uma redução para 145 bilhões de reais. A gente fala do orçamento aí de 5 trilhões, né, do governo federal, mas esse estouro, ele, né, naturalmente, ele vai ter outras escolhas aí, vão ter que, né, porque a conta vai ter que fechar. Doutor Paulo, por que o mercado reagiu tão mal à fala de Lula? Abre aspas. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir tal estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávites? É preciso fazer teto de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto, não discutem a questão social nesse país? Fez aspas. Então, a gente pode começar respondendo essa pergunta, que aparentemente é ingênua, mas não poderia ter sido ingênua por quem a perguntou. dizendo que isso não é algo se perguntar, porque como é dito na própria pergunta, as pessoas que discutem isso seriamente, porque isso não é algo a ser discutido. A questão de responsabilidade fiscal é algo que não é, assim, uma questão partidária, uma questão de campanha. Vamos aqui, né, ter um consenso, a campanha acabou, agora é a hora de pensar o melhor para o país. Então, o mercado reagiu mal, porque você criticar políticas de reajuste, políticas de ajuste fiscal, grosso modo, é, grosso modo, colocar em risco aí os próximos anos do país, das contas do país. Então, a sustentabilidade fiscal, a sustentabilidade dos gastos públicos, ela requer, então, um comprometimento. A gente não deve, então, gastar mais do que a gente tem disponível. Então, isso repercutiu mal, imediatamente o dólar disparou, as ações despencaram e isso traz um certo, né, um certo receio aí para essa, né, para o que, né, para os próximos anos aí, né. Ótimo, doutor Paulo. E por que é tão difícil chegar a um consenso em relação ao texto final da PEC? Primeiro, por ser uma PEC de transição, né, e assim, uma transição entre governos, né, vamos dizer assim, que polarizam, né, assim, pensamentos, expressões opostas, então, essa transição, ela, por si só, ela já traz uma discussão mais acirrada e também pela própria complexidade dessa emenda constitucional, dessa proposta de emenda da Constituição. Porque ela não envolve só o aumento do Bolsa Família, ou hoje o Auxílio Brasil, ela não envolve só o estouro do teto, mas ela envolve certas permissões que, desde então, estavam sendo combatidas, como, por exemplo, gastos mais livres com políticas sociais que ultrapassam a questão do gasto, do teto, né. Então, você tem, por exemplo, lá a discussão, tem auxílio gás envolvido, são os pontos polêmicos, né. Você tem, por exemplo, também a permissão para que não entrem nesse teto diversas rubricas orçamentárias, como, por exemplo, para a execução de obras e serviços, né, de engenharia, quando o recurso for prevenente de transferências dos estados e dos municípios. Ou você também não vai levar em conta, né, você vai deixar nenhuma gordura para o governo gastar, né, com investimento que seja, mas quando houver excesso de arrecadação. E pensando num todo, o orçamento é uma peça única, né, você tem um grande problema, que é resolver o problema da dívida pública, né, e além disso, também evitar déficits, né, anuais. Então, assim, essa PEC, ela é muito complexa, são discussões, assim, que são realmente fervorosas. Apesar disso, ela teve uma aprovação expressiva, né, no Senado, 64 votos, né, versus 16 no primeiro turno, versus 13 no segundo. E ela tem uma negociação, negociações paralelas, né, podem ocorrer. E qual que é o impacto, né, para os nossos telespectadores entenderem, para a saúde fiscal do Brasil? Pois é, a longo prazo, isso pode trazer consequências, né, que a gente ainda não são conhecidas. Mas, vamos pensar no seguinte, quando você toma medidas, né, que vão contra a responsabilidade fiscal, ou você vai romper o teto, você, teoricamente, você pode aumentar, né, a dívida pública. Você, naturalmente, pode gastar mais, aumentar, então, a despesa pública e ter um déficit, um déficit no final do ano, né, do exercício financeiro. E você vai promover, então, fuga de investimento, né, investimento estrangeiro, assim como o investimento, né, do nosso investimento nacional, né, as pessoas vão ficar desincentivadas, né, a investir o dinheiro no Brasil. Isso vai dar uma estagnada na economia. Com isso, você pode ter inflação aumentando novamente, o desemprego, né, o desemprego pode ser também algo bem, bem, assim, impactante, né, para a sociedade como um todo. Então, assim, para a saúde fiscal, a gente sabe que o Brasil tem a questão, né, crônica da dívida, né, da despesa. Então, assim, a gente gasta praticamente metade aí do orçamento com dívida pública, né, em cargos da dívida. E isso, então, não é uma coisa, assim, que a gente pode simplesmente ignorar. Então, assim, quem dera, né, cada governante pudesse, sim, fazer tudo que quer, né, da forma que quisesse, mas a gente tem que ter a responsabilidade com o recurso público. Ele é limitado, ele é finito. Então, se tirar daqui, vai faltar ali. Isso nos traz, doutor, para um questionamento, né, qual que é a importância de se ter esse teto de gastos? O teto é importantíssimo. O teto, como foi dito na fala, né, do... A discussão é séria. Então, o teto, ele é uma realidade, por quê? Que foi imposta, né, em 2015 começou essa discussão, e essa emenda à Constituição 95, né, de 2016, ela foi, então, instituiu o teto. Por quê? Porque, desde o século XIX, o gasto público, ele tende a aumentar, né, e são várias teorias que explicam isso, seja pela facilidade arrecadatória, né, que vai só, tendo cada vez mais facilidade de arrecadar o Estado, então, acaba que ele também vai gastar mais, ou seja pela necessidade do Estado gastar mais mesmo. O Estado, a própria mudança de paradigma, de atuação do papel do Estado, né, fez com que o Estado gastasse mais, seja para coibir falhas de mercado, seja para promover o desenvolvimento econômico, aí depende muito do momento, do papel do Estado, que se espera do Estado. Só que, o teto, ele implica uma forma de você forçar a melhoria no planejamento financeiro. Isso significa que você não vai mais, você vai ter que ter mais critério no gasto, você, então, assim, isso, grosso modo. E, em outra sorte, né, a gente tem, então, uma situação crônica mesmo, né, que a gente não está nadando em dinheiro, a gente tem, assim, déficit de dívida pública que são expressivos. Então, é mais do que uma prescrição, é mesmo uma necessidade que se impõe o teto. Ele é muito importante para que haja, sim, né, uma sanidade fiscal. Claro, a discussão poderia ser mais qualificada na fala dele, por exemplo, discutir, às vezes, se a correção, talvez não pelo IPCA, que é atrelado ao orçamento fixado lá, né, receita corrente líquida de 2017, talvez ao PIB, né, ou se, por exemplo, reduzisse os prazos para revisão dessas regras, etc., mas não simplesmente tirar, né, gastos sociais do teto, porque os gastos sociais, eles são bem expressivos, né, são exatamente as despesas primárias, né, o grosso das despesas primárias. Excelente, doutor. E, em relação à PEC, né, essas medidas, de fato, ajudam os vulneráveis? E se ajudam por quê? Então, a curto prazo, né, assim, obviamente, ela é comemorada, né, pelas mulheres vulneráveis, né, porque você está aumentando expressivamente, né, de seis a três, né, vezes aí o auxílio, né, o auxílio Brasil para o Bolsa Família. Então, assim, isso é um impacto imediato, natural, há mais dinheiro circulando. Então, assim, no primeiro momento, ok, a preocupação é a médio e longo prazo. Por quê? Porque você, com certas escolhas que são feitas, né, você pode comprometer a sanidade, a sustentabilidade, até das políticas sociais, saúde, educação, a médio e longo prazo. E você também pode gerar um efeito, né, perverso, que é a baixa qualificação, né, dos mais vulneráveis, porque eles vão, é... a parcela deles, né, vão estar, assim, afastados do mercado de trabalho, vão estar, às vezes, com uma falta de incentivo à qualificação pessoal, profissional, e isso pode refletir numa mão de obra mais desqualificada no futuro, com menos potencial para remuneração melhor. Ou seja, os impactos a médio e longo prazo podem ser prejudiciais a esses vulneráveis. Entendi. Doutor Paulo, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pelas contribuições. Eu que agradeço. De que os nossos telespectadores ficaram enriquecidos com esse conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Perfeito. Obrigado. Estamos de volta com Conexão GAP. E agora vamos responder a pergunta de um dos nossos telespectadores. E quem está aqui comigo é a integrante do GAP, Cássia André, que hoje vai participar do nosso quadro GAP Responde. Cássia André, bem-vinda ao Conexão GAP. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Lincoln. Olá, pessoal do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a nossa pergunta de hoje vem de Manaus, Amazonas. E quem pergunta é a Maria Clara Souza. Ela pergunta, como encontrar equilíbrio entre responsabilidade fiscal e políticas públicas assistenciais e ainda em que medida o Estado deve atuar para combater a pobreza? Bom, Maria Clara, a Bíblia, por diversas vezes, fala em ajudar os pobres e necessitados. Do Velho ao Novo Testamento, há ordenanças nesse sentido. Fugir e negligenciar a palavra de Deus. Aliás, é sempre bom lembrar o que diz em Tiago 2, que diz Aquele que tem fome ou frio, não diga, ide em paz, aquietaivos, infartaivos e deixe de ajudá-los nas coisas necessárias para o corpo. A Bíblia nomeia essa atitude como fé morta. Nesse contexto, Maria Clara, há dois aspectos fundamentais que precisamos ser destacados, precisamos destacar. O primeiro deles é que essa obrigação não é exclusiva dos governantes. Em muitos versículos, nós veremos que são ordenanças, que são ordens dadas a nós, cristãos. Ou seja, fechar os olhos para o que acontece ao nosso redor não pode ser opção para o cristão. A segunda é que quando o Estado intervém com algum tipo de auxílio, esse auxílio não pode ser infindável. Benefícios dessa natureza, salvo raríssimas exceções, como pessoas idosas ou incapacitadas para o trabalho, devem ter início e fim. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos dele em nós é a habilidade para trabalhar, criar e produzir. Isso enaltece ao Senhor. Nós não estamos com isso dizendo que beneficiários de programas assistenciais não são pessoas trabalhadoras ou esforçadas. Claro que não. O que estamos afirmando é que o Estado deve criar políticas públicas emancipatórias que garantam cada vez mais independência e autonomia para o ser humano. E não o contrário. Ou seja, sabemos que diversas situações podem desencadear uma vulnerabilidade financeira maior. Todos estão sujeitos a isso. No entanto, o Estado não deve intervir no sentido apenas de remediar a situação, o foco. A situação, o foco, ele deve estar em auxiliar aquele cidadão a sair desse contexto de maior vulnerabilidade. Então é isso, Maria Clara. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. E você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, arroba gap.onec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, seu nome, sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais! E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP da semana. E dessa vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Glaucia Soares. É com você, Glaucia! Olá, pessoal! Bem-vindos ao Dica GAP da semana. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, músicas, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP de hoje é o Ministério CRI, Cristãos Empreendedores, que tem como missão desenvolver empresários, empreendedores, profissionais e autônomos a alcançarem seu potencial máximo. Sua proposta é auxiliar as pessoas a criarem e conquistarem seus sonhos, fortalecer os relacionamentos e laços, gerar novas oportunidades e desenvolver discípulos. O objetivo desse ministério é ajudar as pessoas a usarem as estratégias de Deus e serem guiadas pelo Espírito Santo, resgatando um verdadeiro impulso ao trabalho para proporcionar a revelação dos valores bíblicos e a expansão da cultura de reino. São realizados eventos e reuniões em diferentes regiões do Brasil e até mesmo em lagunhas fora do Brasil. Já tem ocorrido esse movimento. Para mais informações do Ministério CRI, Cristãos Empreendedores, acompanhe as publicações da Igreja Batista da Lagunha no Instagram e fique de olho nos próximos eventos. Espero que vocês tenham gostado da dica desta semana. Até mais, pessoal! Valeu, Glaucia! Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora vamos para a nossa reflexão bíblica. O assunto da entrevista do programa de hoje abordou a economia do nosso país. Economia é uma área que, assim como as demais, podemos buscar direcionamento na Palavra de Deus. E na Bíblia há várias passagens que falam sobre dinheiro, finanças, riqueza. Provérbios é um dos livros que mais aborda esse assunto. Por exemplo, em Provérbios 6, de 6 a 11, encontramos o primeiro passo para uma vida financeira próspera, que é deixar a preguiça de lado. Outro aprendizado importante, escrito por Salomão, é gastarmos menos do que ganhamos. Em Provérbios 21, 20, está escrito Parece algo óbvio, mas nem sempre é simples praticar essa premissa. Bom, e quando o fazer dívidas toma tempo da nossa vida? Encontramos, na Palavra de Deus, também no livro de Provérbios, o capítulo 22, versículo 7, menção sobre empréstimos. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Por isso, é necessária muita cautela quando se trata de empréstimos. Outra instrução na Bíblia que refletirá no sucesso financeiro é a dedicação ao trabalho. Salomão escreveu no versículo 15, do capítulo 18 de Provérbios, o seguinte versículo Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido, e ele será chamado para trabalhar com o rei. Maravilhoso isso, né? Podemos ver, assim, o fruto do nosso trabalho. Quando fazemos com excelência, buscamos mais conhecimento. E o que isso acaba gerando, também, prosperidade financeira. Veja o que está escrito em Provérbios 18, 15. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber conhecimento, e o seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. E para finalizar, a Bíblia nos ensina algo extremamente importante, não só para o avanço financeiro, mas também para o nosso crescimento espiritual, que é sermos pessoas generosas. O ato de dar, de doar, reflete o amor de Deus. E sim, a pessoa generosa sempre terá mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Provérbios 11, 25. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui, mas te espero no próximo Conexão Gap. Tchau! Legenda Adriana Zanotto